A gente analisa tudinho com Henrique Araújo, colunista do povo Henrique. Muito boa noite. Vamos então, né, juntos aqui avaliar essa decisão de Alexandre de Moraes contra o senador Marcos Duval. Marcos Duval que é bastante polêmico, saiu de polêmicas recentes, mas estava ali realmente aproveitando uma poeira baixa, mas agora essa poeira, né, voltou novamente. Gente, queria que você trouxesse aí, amigo, essa sua avaliação sobre essa decisão. A gente pode dizer que isso tem ali corroborado com essas falas, essas críticas ao próprio Moraes, que são feitas, né, claro, pelos bolsonaristas, isso vai nessa linha ou realmente foi de acordo ali com o que estava sendo feito em relação às investigações? Bom, boa noite, Raquel. Boa noite para quem está acompanhando a gente aqui no Povo News. Segunda edição. Eu acho que alguns aspectos são muito importantes em todo esse episódio, né, particularmente para o futuro do ministro Alexandre de Moraes. Acho que neste momento, para ele especialmente, o grande risco é de ser visto e acabar se tornando um novo Sérgio Moro, entendeu? Há muitos elementos aí que levantam pelo menos suspeitas em relação à metodologia que ele tem empregado para conduzir alguns inquéritos sem objeto muito específico lá no STF, decisões que beiram arbitrariedade. É tanto que a gente tem visto relaxamentos de prisões muito recentes ao longo da semana passada e desta semana no que diz respeito àquelas pessoas que foram apreendidas no 8 de janeiro, né, por invadirem lá as sedes dos três poderes. Então, ele tem tentado se equilibrar, manejando aí com uma certa rigidez e dureza a legislação, mas ao mesmo tempo concentrando muito poder, né? E eu acho que isso se reflete, por exemplo, nessa decisão do Marcos Duval, que é, convenhamos, uma figura muito controversa para dizer o mínimo, para ser bem bacana com ele, digamos assim, não é? Ele já foi antibolsonarista, já alegou que grampeou a pedido do então presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, ou pelo menos tentou, e aí denunciou, depois recuou, disse que aquilo tudo era jogo de cena para testar o judiciário e pregar uma espécie de pegadinha contra a mídia de modo geral, uma pessoa no mínimo confusa, que eu acho que neste momento as portas de uma eleição municipal tenta se recolocar no xadrez político, endurecendo as suas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, que fez o quê? Aquilo que ele tem feito desde pelo menos 2022. Cortou as redes sociais, congela recursos, desmonetiza canais, é algo que ele fez com o Rodrigo Constantino, que fez com o Alain dos Santos, enfim, é um modo desoperante Moraes de ser, digamos assim. A diferença agora, Raquel, é que já se passaram aí pelo menos dois, três anos, desde que o bolsonarismo de fato representava um risco muito iminente à democracia brasileira e que houve esse cerco ao STF, sobretudo. Naquele momento, Moraes cumpriu um papel de defensor muito importante, né? Agora não, ele já começou a perder capital, por todos os lados já se escuta, bom, será que ele não está acumulando muito poder, entendeu? Então isso vai deteriorando um pouco da sua decisão, do seu poder de influir no xadrez eleitoral, no xadrez político, não no eleitoral, porque é um ministro do Supremo, não tem qualquer tipo de papel nessa arena, mas acho que ele perdeu o capital, perdeu o capital porque não soube descentralizar poder e a gente vê isso agora, viu, Raquel? Não, 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 não.